O passeio de hoje foi na Biblioteca Hélio Pinto Ferreira, é uma biblioteca municipal aqui de São José dos Campos, que fica na rua Professor Henrique Jorge Guedes, número 57, no Jardim das Indústrias. É um ambiente muito arejado, limpo, organizado e muito agradável. Tem uma sala de informática, um acervo muito bacana, espaço para exposição e uma sala com cantinho todo especial para as crianças, recheado de livros, mesas para que eles possam fazer desenhos, material para desenhar, puffs. Se você quiser levar livro emprestado, para fazer a carteirinha, é só apresentar um comprovante de residência e mais o documento de identificação. Todas as cinco bibliotecas públicas de São José dos Campos estão com programação de férias. No site da Prefeitura vocês podem consultar. Aqui vocês podem ver a programação de férias da Biblioteca Hélio Pinto Ferreira.